No vídeo de hoje vamos falar sobre amarração amorosa. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever, clicar no sininho para você receber as notificações. E qualquer dúvida você pode postar aqui embaixo nos comentários. Olá meu irmão, minha irmã. A primeira pergunta é, a Umbanda faz amarração amorosa? E a resposta é não. A Umbanda não faz amarração amorosa, a Umbanda não faz esse tipo de coisa e outros tipos de feitiçaria, de qualquer outra coisa, cobrando por isso que vai prejudicar alguém. A Umbanda é caridade, é ajuda ao próximo. Então se alguém está se dizendo sacerdote de Umbanda, falando não, eu sou da Umbanda, você me paga tanto, eu faço isso, fujam porque isso não é Umbanda. Mas eu quero explicar para vocês como funciona essa questão de amarração. E para entender isso, eu vou dar alguns exemplos, mas eu quero explicar para vocês entenderem o quão perigoso e prejudicial é isso, de fazer amarração amorosa. Porque as pessoas, na sua simplicidade, elas às vezes não entendem e por ter aquele desejo de ter a pessoa de volta, acabam caindo nas mãos desses falsos sacerdotes, dessas pessoas que se dizem mães e pais de santo, que têm esse conhecimento de fazer essa amarração, onde pagam verdadeiras fortunas, vendendo carro e sendo enganadas. E isso quando a pessoa faz. Porque na maioria das vezes, inclusive à distância, você deposita um dinheiro e a pessoa finge que fez e nem faz nada. E quando a pessoa ainda se presta a fazer essa coisa errada, a mexer com essas energias negativas, aí ela vai estar envolvendo você e a pessoa que se separou numa obsessão, numa energia tão negativa que vai prejudicar todo mundo. Então, quando você quer amarrar alguém, trazer de volta, não tem como. Esse nome próprio já diz amarração. Eu estou ferindo o livre-arbítrio da pessoa. É como se eu estivesse fazendo, como o povo diz, eu estou fazendo uma macumbo, uma demanda para essa pessoa. Então, é uma coisa que não é natural. Então, se o seu relacionamento terminou, busque um terreiro sério, idôneo, da caridade, da Umbanda, pessoa séria, sacerdotes, sacerdotisas, pessoas corretas, que faz o atendimento fraterno. Passe em consulta com o guia e fale, olha, meu relacionamento terminou, eu gosto muito dessa pessoa. E o que eu posso estar fazendo? E o guia, certamente, vai te dar uma direção, vai te receitar algumas coisas para você fazer, que vai melhorar a sua vida. E você vai conseguir enxergar que essa é uma perda momentânea, que você tem uma vida muito grande pela frente, você tem muito caminho, pessoas a conhecer. Porque você precisa ser, primeiro, feliz consigo mesmo. Você precisa gostar de si, você precisa ficar bem consigo mesmo. Você é uma pessoa que consegue ficar em silêncio, fazendo as suas coisas bem consigo mesmo? Ou você sempre tem que estar fazendo alguma outra coisa para calar a sua mente, o seu sentimento? E você, de encontrar sempre em uma outra pessoa a sua própria felicidade, você tem que ser feliz consigo mesmo. Você tem que ser uma pessoa que, quando encontrar um companheiro ou uma companheira, vai ser uma pessoa que vai caminhar lado a lado com você, não você arrastando essa pessoa ou essa pessoa te arrastando. O companheiro ou companheira tem que ser um complemento da sua felicidade, não ser todo o seu motivo de ser feliz. Então, vamos entender o que aconteceria se essa amarração desse certo, se você fizesse uma amarração. Ou sozinha, pegando alguma informação em algum lugar, ou pedindo para alguma pessoa fazer. Se fizer, porque em muitos dos casos só roubam o seu dinheiro e enganam você à distância, falam que vai fazer e não fazem nada. Então, vamos supor que você faça uma amarração e vamos supor também que essa amarração funcione, que atinja essa pessoa, porque a pessoa pode ter uma proteção maior, pode ter um desígnio de vida melhor, enfim, várias circunstâncias e isso não funcionar. E aí você só se prejudicou. Então, vamos supor que isso funcione, você não vai estar trazendo a mesma pessoa. Por quê? Você vai ter atraído vários espíritos, vários quiumbas, encostos, vocês vão estar os dois obsediados, porque tem que ter um monte de espírito ruim ali para tentar fazer vocês dois ficarem juntos de novo. A pessoa vai vir obsediada, psicologicamente desequilibrada, e isso vai afetar toda a vida dela e a sua também, financeiramente, no trabalho, nos amigos, enfim, no amor, em tudo. Tudo vai ser uma coisa desequilibrada, porque está sendo forçado. E mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar. Talvez até de alguma maneira pior do que foi na primeira vez. Então, só tem aspecto negativo. Então, amarração amorosa, o nome já diz, não é porque tem a palavra amor, mas amarração, você está amarrando uma pessoa, você está ferindo o livre-arbítrio. Quantas pessoas não passam aqui com os guias, e o guia mostra que a pessoa está presa ao passado, sendo que ela tem uma estrada linda e brilhante pela frente. Que a pessoa tem um futuro brilhante pela frente, de conhecer pessoas maravilhosas. Tudo é uma evolução. Às vezes você fica preso num relacionamento, achando que aquilo era o tudo, porque você vai evoluindo de cada relacionamento que você tem, e você pode conhecer outras pessoas tão maravilhosas quanto, e você fica preso ao passado e a sua vida não anda de maneira nenhuma. Busque um terreiro sério, busque uma casa idônea, de caridade, sacerdotes sérios, corretos, que não cobram pelo atendimento, que passe você com uma entidade, com um guia da Umbanda, que vai te dar um caminho, vai falar onde você tem que acertar. Faça isso, faça aquilo para se melhorar, para você gostar de si mesmo, para você atrair pessoas boas. Então amarração amorosa é apenas uma maneira que as pessoas que se dizem sacerdotes, sacerdotisas, que se dizem alguém espiritual, é uma maneira de roubar o seu dinheiro, é uma maneira de enganação e de prejudicar todo mundo. Em vez disso, volto a repetir, se passou isso pela sua cabeça, procure um terreiro sério, procure um local sério para passar você com uma entidade, para te mostrar o seu caminho e fazer você desistir dessa ideia e ver que isso só vai prejudicar a ambas as partes. Aconselho a assistir os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, para você cuidar da sua proteção, para você fazer sua oração para o xalá, para o seu mentor, para o seu anjo da guarda, para tomar um banho de ervas. Assista os outros vídeos para ajudar a melhorar você espiritualmente, para você ter mais força, de ter um pensamento, um discernimento melhor da sua vida. Tá bom? Que o xalá abençoe a todos. Namastê. Capogo série fecha do Congar. E, 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 e... Capogo série fecha do Congar. E aí